Essa é a minha filha É o braço É o braço A gente vai preparar Como dançar que eu Vai, Negli Vai bater foto pra eu tô vendo Já foi, tá Já vai ver Eu vou ter que me trancar Dentro do banheiro pra comer Vai. A vez que eu não tô vendo É claro, vamos, vamos Vamos, vamos E os amigos só que a sua gorda aí Apa que a cabeça do cara lá la 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 Tera aqui Vai fazer Mexe com minha estrutura Vai, Cati Ai, que ódio! Esse é o romance da Carlinhos! Muito legal! Youtube! Wicatino, por favor! Não dá nem, Igor! Mas nem filme do Engels no Youtube, ó! Tem! O analista de Alanis não me deixou esses partidos, mas não tem um sorte de ser, filha do Senhor! Esse é o descaminado Igor! Mas homem é sacanagem! Cara, o Igor comiu bem bom! Aparece assim, ó! Eu, a Fábia, a Sassá, o Junior, e quem mais? Assim todo mundo, né? Um monte de vídeo assim, né? Esse Pratinho já é o quarto, Pratinho, o próprio Ricardo chegou na casa dizendo que ele na semana não comia nada! Igor, cara! O Igor, cara! Mas lá, rapaz! Viu? A Sassá da Aldeia? É? É, ó! O Ricardo do Brega Nosso, Tio The Heavens! Eu sei que é! Uou! Humicatino! Ai, que ótimo! É! Olha uma salaga pra mim, não é problema! Ele tá com muita fome! Ele tá com muita fome! Ele tá com muita fome! Dá-lhe por debaixo da camiseta aí, rapaz! Dá-lhe por debaixo da camiseta aqui, ó! Ele tá filmando todo, mano! Que isso, homem! Amanhã vai dar no YouTube! Tio Igor cai em desação na carne! Mas você vai fazer um vídeo depois só pra mim que eu quero que ele faça, mano! Tio Igor indo nas carnes! Não, só pra mim! Vai rolar! Tio Igor! Tio Igor! Tio Igor! Tio Igor! Tio Igor! Tio Igor! Tio Igor!